E aí galera beleza? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como você fazer um gabarito para sandálias, para você que trabalha com sublimação de imagens. Muita gente tem me perguntado como fazer esses gabaritos, como fazer no tamanho correto da sua forma. Como todo fornecedor tem uma forma diferente, então fica complicado. O que você tem que fazer é, quando você receber sua sandália, seu molde da borracha, você vai ter que escanear essa borracha. Você pega o molde da sua sandália, coloca no seu scanner. Aconselho você colocar um papel preto em cima, para que na hora que escanear, saia perfeito. No meu caso, eu vou utilizar aqui uma imagem de sandália como demonstração. Tá ok? Vamos aqui abrir o CorelDRAW. Eu criei um novo documento no tamanho de uma folha 4. Vou deixar aqui no modo retrato e escolher aqui centímetros. Tá bom? Damos ok. Agora, a gente vai clicar com o botão direito do mouse e clicar em importar. No meu caso, eu vou estar utilizando essa imagem aqui como exemplo, mas no caso você vai pegar a imagem que você escaneou. Vamos clicar em importar e você vai dar apenas um clique. Quando você der um clique, a sua imagem que foi escaneada, vai abrir no tamanho real. Tá bom? Você não vai precisar mexer em nada. No meu caso, eu vou só aumentar aqui para vocês verem. Tá? Mas lembrando, a sua você não vai precisar mexer em nada. Depois que você clicou em importar, dê o primeiro clique, ela vai abrir no tamanho real. Feito isso, você vai clicar com o botão direito em cima da imagem, bloquear o objeto. Para que não possa mexer na hora que você for fazer o contorno. Agora, a gente vai trabalhar, no meu caso, a ferramenta, a gente vai utilizar aqui a ferramenta mão livre. Você vai passar o mouse em cima dela e vai segurar o clique durante dois segundos. Vai aparecer essas camadas aqui e escolha curva de três pontos. Agora, você vai dar um zoom na bolinha do do mouse pra cima, ele dá um zoom e pra baixo diminui. Vamos dar um zoom aqui. Agora, você vai clicar uma vez aqui no canto, segura o clique e arrasta aqui pro lado. Fez uma curva, uma linha. Agora, você passa o mouse aqui assim e faz a curva aqui. Tá ok? Damos um clique. Vamos trocar essa cor aqui. Damos dois cliques aqui rápido. aqui embaixo. Vamos escolher uma cor amarela, uma vermelha, pra destacar. Aqui em largura, vamos deixar aqui mesmo. Damos um zoom aqui. Agora, vamos dar um zoom novamente. Vamos clicar aqui na camada nó. Você vai passar o mouse e deixar aqui. Quando aparecer o nome nó, dê um clique. segura o clique, segura o clique e arrasta aqui, ó. Vem aqui. Soltamos o clique e com o mouse você vai arrastar pra fazer a curva. Tá ok? Damos um clique aqui. Agora, vamos fazer isso novamente. Passa o mouse aqui na camada nó. Quando ficou o nome nó, clica. Segura e arrasta até mais ou menos aqui. Aqui. Soltamos o clique e faça a curva da sua sandália aqui, ó. Dessa forma aqui. Agora, vamos aqui em cima. Novamente, clicamos aqui na camada nó. Seguramos o clique e arrasta aqui pro lado. E vamos soltar o clique e arrastar aqui pra cima, pra fazer a curva aqui de cima. Agora, vamos novamente aqui embaixo. Damos um clique na camada nó. Seguramos o clique e arrastamos aqui pra baixo. Mais ou menos aqui. Soltamos o clique. E com o mouse a gente vai fazer a curva. Arrasta aqui pra cima. Agora, vamos finalizar aqui embaixo. Deu um clique na camada nó. Segura o clique e arrasta aqui pra baixo. Soltamos o clique. E com o mouse você faz a curva. E deu um clique. Agora, vamos clicar aqui. E aqui. Soltamos o clique. Damos a curva no mouse e damos um clique. Agora, vamos novamente pra finalizar. Damos um clique na camada nó. E arrastamos até o primeiro ponto que a gente fez. Que vai estar marcado também com nó. Soltamos o clique. E com o mouse, faça a curva da sandália. E deu um clique aqui pra finalizar o traçado. Note que aqui do lado direito ficou passando um pouquinho. O que é que você tem que fazer? Vamos com a ferramenta forma. E damos um clique aqui nesse nó. Bem aqui. E apareceu essas duas setinhas. Você vai clicar nessa setinha aqui. E arrastar aqui pra baixo. Mas, poxa, Tim. Agora ficou passando aqui. Então, aqui em cima. Vai estar a mesma setinha. Então, você vai clicar. E fazer a curva aqui assim. Arrastando pra baixo. Pra que ela faça a curva. De acordo com o seu molde. Aqui em cima. Tá faltando apenas um pouquinho. O que é que você tem que fazer? Com a setinha aqui azul. Você vai clicar nela. E arrastar um pouco pra cima. Só isso. Note que. Agora, esse daqui ficou um traçado meio sem curva. Você vai, com essa mesma ferramenta. Você vai clicar, segurar e arrastar. Pra selecionar apenas esse nó aqui. E você vai escolher essa ferramenta aqui de cima. Suavizar o nó. Ela vai suavizar o contorno da sandália. Tá bom? Como aqui ficou passando. A gente vai na setinha aqui. E ajustar o contorno. Tá ok? Feito isso aqui. A gente vai finalizar aqui também. A setinha. Ajustamos aqui. Vamos com a ferramenta seleção. Está feito o primeiro molde. Agora, muita gente tem... Não sabe fazer. Tem dúvidas. É aonde deixar os furos. Vamos pegar a ferramenta elipse. Vamos dar um zoom. E vamos fazer um círculo aqui. Tá ok? Agora, vamos pintar ele de... De vermelho também. Clicando aqui. Escolhemos a cor vermelha. Damos um ok. Vamos duplicar isso aqui. Com a ferramenta seleção. Vamos apertar a margem do teclado. E agora, vamos clicar em cima desse círculo. E arrastar aqui pra baixo. Onde é o outro furinho da sandália. Vamos apertar o mais. E vamos clicar e arrastar aqui. Pro outro lado. Feito isso. A gente já tem o primeiro molde da sandália. Agora, o que você tem que fazer é clicar aqui. Nessa linha que você criou no começo. Pra selecionar ela. Aperte mais do teclado. E agora, a gente vai trocar esse contorno do vermelho. A gente vai colocar um azul. Damos um clique aqui. Dois cliques rápido. E escolhemos a cor azul. Damos um ok. Pra que foi que eu fiz isso? Pra gente fazer a marca de sangria da sandália. Agora, você vai clicar aqui nos pontinhos. E arrastar um pouco aqui pra cima. Aqui do lado, você vai também ajustar. Clicando e arrastando um pouquinho pro lado. E aqui do outro lado também. Tá? Não precisa ser muito o espaçamento de um para o outro. E aqui embaixo também. Você vai clicar e arrastar aqui pra baixo um pouquinho. Tá bom? Vamos arrastar só mais um pouquinho aqui do lado. Feito isso aqui. A gente vai apagar essa outra imagem que tá aqui por baixo. Damos um clique aqui fora. E clicamos aqui em cima da imagem. Com o botão direito. Desbloquear objeto. E apertamos delete. Aqui já está pronto a primeira. O primeiro molde da sandália. Vai ajustar aqui pro lado. Vou agora espelhar isso aqui. Mas antes, a gente vai clicar aqui fora. E escolher. Vamos clicar aqui. Vamos dar um zoom. E vamos clicar na camada, na linha azul. E agora, com o botão direito. Tirar o zoom aqui. Vou clicar com o botão direito. Tipo de quadro. Criar recipiente vazio do Power Clip. Pra que é que eu fiz isso aqui? Porque quando você for colocar a sua imagem aqui. Você vai colocar ela na sangria. Passando na sangria. Pois quando você colocar a impressão na sandália. Você não corre o risco de colocar a impressão errada. Ok? Feito isso aqui. Vamos clicar aqui fora. Agora vamos clicar, segurar e arrastar. Pra selecionar toda a imagem. E vamos apertar mais do teclado. Duplicamos essa camada toda. Agora aqui em cima. Vamos escolher espelhar horizontalmente. Pra espelhar a imagem aqui. Vamos clicar aqui no x. E arrastar aqui no centro. E arrastar aqui pro lado. Se for o caso. Não é obrigatório você fazer isso. Mas se você for estampar a mesma imagem. Aconselho você fazer isso. Tá ok? Feito isso aqui. Agora você tem que salvar esse arquivo. Pra que você não possa fazer esse procedimento. Várias e várias vezes. Então vamos no menu arquivo. Salvar como. E vou colocar aqui. Gabarito. Gabarito. Sandálias. E damos um clique em salvar. Tá? Salvamos ali na área de trabalho. Agora vamos colocar a imagem. Pra isso eu vou abrir aqui uma imagem no Google. De qualquer. Estampas mesmo. Agora vamos com o botão direito. Importar. E vamos escolher a textura que a gente pegou na internet. Clicamos em importar. Vou clicar e arrastar. Pra que fique mais ou menos do mesmo tamanho. Do cabareto. O que você tem que fazer agora. É. Selecionar uma imagem. E aperte mais do teclado. Agora você vai clicar. Na imagem. Segurar e arrastar aqui pra dentro do primeiro molde. Vai ficar vermelho. Quando ficar vermelho. É o sinal que você pode soltar a imagem. Vai ficar por dentro do gabareto. Tá bom? Agora você vai clicar na segunda imagem. Clica e segura e arrasta aqui pra cima do outro gabareto. Do outro molde. Tá bom? Caso. Depois que você soltou aqui. E ficou falhando aqui um pouquinho. Vai aparecer essas camadas. Então você vai clicar na setinha. E escolha preencher o quadro proporcionalmente. Vamos clicar aqui no primeiro molde que a gente colocou. Selecionou aqui. Automaticamente apareceu aqui. Clique na setinha. E escolha preencher o quadro proporcionalmente. Tá bom? Agora vamos tirar esse contorno aqui. Selecionado o primeiro molde aqui. Seguro o shift. Vamos selecionar o segundo aqui. E agora com o botão direito do mouse. Clicamos aqui no x. Aqui na paleta de cores. Clicamos com o botão direito. Tirou o contorno. Ainda com eles dois selecionados. Segure o shift do seu teclado. E aperte page down. Pra que fique por baixo do nosso molde. Tá bom? Agora. Vamos tirar esse contorno aqui. Mas caso você queira deixar esse contorno. Não tem problema. Mas eu aconselho você tirar. Selecione. Clique aqui no contorno vermelho. Segure o shift. E clique no outro contorno vermelho aqui do outro lado. Selecione os dois. E faça o procedimento seguinte. Agora você vai clicar. Com o botão direito na camada branca. Pra fazer um contorno branco aqui. Agora você vai apertar F12 do seu teclado. E aqui vai aparecer as ferramentas de contorno. Agora você vai clicar em largura. Clicamos aqui. E deixamos aqui um milímetro. Tá ok? E damos um ok. Pra ficar esse contorno aqui. Agora a gente vai trabalhar também. Nesses furinhos aqui. Tá bom? Clicamos no primeiro. Segura o shift. Clique no segundo. No terceiro. No quarto. No quinto. E no sexto. Eu aconselho você também fazer o mesmo procedimento. Clicar na camada branca aqui. Com o botão esquerdo dessa vez. Pra pintar o contorno. E vamos tirar o contorno. Clicando com o botão direito. Do mouse na camada branca. Pra deixar o contorno em branco. Por que que eu fiz isso? Porque na hora que você for imprimir. Você saber aonde colocar realmente a imagem. Pra que não possa. Digamos assim. Colocar a imagem errada. Por exemplo. Colocar a foto de uma criança. E o furinho vai ficar no olho dela. Então não fica legal. Então eu aconselho sempre fazer esses furinhos aqui. Pra você salvar. Basta ir no menu arquivo. Exportar. E vamos colocar aqui. Já vai estar gabarito sandálias. Vou colocar aqui sandálias mesmo. E aqui em tipo. Você vai deixar em png. Caso a sua não esteja. Clique aqui na setinha. E escolha png. E damos o clique em exportar. Vai aparecer uma camada aqui. Damos um ok. Vamos minimizar aqui o CorelDRAW. E aqui está o nosso. A nossa sandália. Feita o molde. O molde e a estampa feita no CorelDRAW. E aqui também. Tem um arquivo editável. Pra você fazer novamente. As suas imagens. Tá bom? Vamos voltar para o CorelDRAW. Aqui no gabarito. E pra você salvar esse arquivo aqui. Você vai no menu. Você vai fechar aqui no x. Vai pedir para salvar. Então clique em não. Por que clicar em não? Porque se você for fazer novamente. Não vai estar essa imagem aqui. Então clicamos em não. Caso você queira fazer outro gabarito. Vamos aqui no menu arquivo. Abrir. E você vai escolher o gabarito que você fez. Que salvou na videoaula. Clicamos em abrir. Automaticamente ele vai abrir aqui. E é só fazer o mesmo procedimento das imagens. Tá ok? Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Curtam nossos videoaulas. Comentem. Se inscrevam. Isso ajuda muito. Tá bom?